Pelo menos 83 mortos e um enorme rastro de devastação no centro e sul dos Estados Unidos é o resultado de uma das séries de tornados mais violentas jamais registadas no país. No Illinois, pelo menos seis pessoas perderam a vida quando ruiu um armazém do gigante de venda online Amazon. A intempéria destruiu casas, comércios e fez vítimas em cinco estados norte-americanos. A maior parte dos mortos, pelo menos sete dezenas, foi registada no Kentucky e o governador Andy Beshar afirmou que o balanço final poderá ultrapassar a centena de vítimas mortais. A localidade de Mayfield foi o epicentro da catástrofe, que representou para o Kentucky o pior tornado, o mais devastador e mortífero na história do Estado. O presidente norte-americano Joe Biden, que classificou o sucedido de tragédia inimaginável, afirmou que as agências federais de resposta às catástrofes naturais já foram mobilizadas. De acordo com os Serviços Meteorológicos Nacionais, um dos tornados percorreu pelo menos 400 quilómetros no território, quando em média estes fenómenos não se estendem por mais de seis quilómetros.